Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 16. Essa mesma palavra, 15 dias atrás, Deus me deu para eu pregar lá na igreja que na qual eu pastoreio. Também nesse ano, no início do ano, a gente fez 19 anos de ministério. Então, próximo ano, a gente faz 20. Quase o mesmo tempo, né? Quase o mesmo tempo. E eu quero que você abra. Amém? Todos abriram? Amém? Juízes, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bias Rita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos Midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão lhe respondeu, Ai, Senhor meu, Se o Senhor é conosco, Por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas, Que nossos pais nos contaram, Dizendo, Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou E nos deu nas mãos dos Midianitas. Então, o Senhor olhou para ele e disse, Vai nesta tua força, E livrarás a Israel das mãos dos Midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse, Ai, Senhor meu, Com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, E eu, o menor, na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, Já que eu estou contigo, Ferirás os Midianitas como se fosse um só homem. Amém? Vamos fazer rápido uma oração. Senhor, neste momento, Eu quero entregar a minha vida, Eu quero te pedir da tua graça, Da tua inspiração, Da tua autoridade, Que eu seja uma voz, Senhor, Para o coração deste homem, desta mulher. Que a palavra, nesta noite, Possa, Senhor, nos fortalecer, Nos reanimar. Que a gente possa se superar, Senhor, Através do poder da tua palavra. Me usa, Senhor. Estou aqui diante do teu altar, Com temor e tremor. Porque eu sei que a responsabilidade, De pregar para vidas, É muito séria. Mesmo, Senhor, Com alguns anos já pregando. Mas, cada pregação, Para mim, É como se fosse a primeira vez. Cada pregação no teu altar, É como se fosse a primeira vez, Senhor. Então, me usa nesta noite, Em nome de Jesus, E que a igreja diga amém. Amém. Meus irmãos, Gideão, Estava passando, Por um dos momentos, Que todo mundo passa. A palavra de Deus, Ela é viva, Porque ela se identifica, Com a nossa realidade. A palavra de Deus, Ela é vida, Porque ela, Mexe, Com a nossa história. O que que estava acontecendo aqui, Fazendo um resumo, Quando o anjo do Senhor, Chama Gideão. Gideão, Como um bom israelita, E o povo de Israel, Estava passando, Por um dos piores momentos, Da sua vida. A opressão dos midianitas, O castigo, Dos midianitas. Claro que foi por causa, Da desobediência. Mas, O povo de Israel aqui, Estava vivendo, Um momento, Difícil. Como muitos de nós, Acaba vivendo. Todo mundo, Passa por momentos difíceis. Todo mundo, Já enfrentou, Um momento difícil. E Gideão, Estava enfrentando, Esse momento difícil. Quando a gente, Passa por momentos difíceis, O que que acontece, No coração de muita gente? Até da gente, Que serve a Deus. Porque ninguém, É feito de ferro. Todo mundo, É gente, E gente sente dores. Gente sente, Angústias. Gente sente, Fraquezas. Tudo isso, A gente sente. A diferença, É porque nas nossas dores, Nas nossas angústias, Nas nossas fraquezas, Existe uma palavra de Deus, Sobre nós. Essa é a diferença. A diferença, A gente vive no mesmo mundo, Que está todo mundo vivendo. Eclesiastes diz, Que o que sucede ao ímpio, Sucede ao justo. A chuva cai para o ímpio, E a chuva cai para o justo. A dificuldade, A dificuldade vem para o ímpio, A dificuldade vem para o justo. A dificuldade vem para aquele, Que não conhece a Deus, E a dificuldade vem para nós, Que conhecemos a Deus. Enfim, O homem construiu a sua casa, Um na areia, E outro na rocha. Tanto que construiu na areia, E na rocha, Os dois passaram, Pelas mesmas dificuldades. O que construiu na rocha, Não ficou livre, Das tempestades. Não, Veio tempestade. O que construiu a sua casa na rocha, Não ficou livre, Das ventanias. Veio a ventania. O que veio, Para aquele que construiu na areia, Veio também, Para aquele que construiu na rocha. A diferença, É que quando vem as tempestades, É que quando vem as lutas, É quando vem as tribulações, Por estar arraigado na rocha, A gente não desfalece. Meu conselho, Minha orientação é, Estruture, Estruture, Sua vida na rocha. Sabe por quê? Porque Gideão aqui, Por causa, Da situação que ele estava vivendo, De opressão, De vergonha, De desencanto, Ele começou a criar dentro dele, Alguns sentimentos, Que acaba criando também, Dentro de nós. Quando uma pessoa, Tem uma sucessão de derrota, O que é que acontece? Quando uma pessoa, Tem uma sucessão, De decepção, O que é que acontece? Quando uma pessoa, Tem uma sucessão, De tristeza, O que é que acontece? Ora, O que aconteceu com Gideão, Porque o povo, Entrava ano, E saia ano, E a vida, Daquele povo, Não mudava, Entrava ano, E saia ano, E a vergonha, Só aumentava, Entrava ano, E, 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 Terminava ano, E parecia, Que a resposta, Não vinha, Quando a esperança, É demorada, O coração, Às vezes, Entristece, Quantas vezes, Aquela esperança, Que a gente tinha, Demorou tanto, Que entristeceu, Nosso coração, Gideão, Aqui, Estava, Passando, Por uma situação, Que todo mundo, Passa, Quando, Só vem derrota, E só vem derrota, Ele começa, A ter complexo, Dentro dele, Ele começa, A ter rejeição, Dentro dele, Não tem ser humano, Que aguente, Uma sucessão, De derrota, Que ele não se sinta, Rejeitado, Não tem ser humano, Que aguente, Uma sucessão, De desapontamento, Que ele, Não vinha se sentir, Com complexo, Aliás, A maioria, Dos nossos complexos, A maioria, Das nossas rejeições, Advém, De expectativas, Frustradas, A maioria, Dos nossos complexos, A maioria, Das nossas rejeições, Advém, De desapontamentos, A maioria, Dos nossos complexos, A maioria, Das nossas rejeições, Advém, De decepção, De ferida, De traição, De expectativa, Que na qual, A gente achava, Que ia acontecer, E não aconteceu, E aí, A gente, Ficou complexado, Aí a gente, Ficou rejeitado, Quando aqui, O texto, Apresenta, O anjo do Senhor, Conversando, Com Gideão, A gente encontra, Um homem, Chamado Gideão, Cheio de complexo, Cheio de rejeição, Na conversa, De Gideão, Com o anjo do Senhor, A gente, Enxerga, Ele, Putando para fora, Aquilo que está, Dentro do coração dele, Ele, Desabafando, Ele dizendo, Senhor, Por que que isso veio? Por que que isso sobreveio? Por que que isso aconteceu? Ai Senhor, Se o Senhor não estivesse, Por que que isso veio? Gideão estava com tanto complexo, Gideão estava com tanta rejeição, Que a alma dele estava dolorida, Alguém que fala com o anjo do Senhor, Que a representação aqui, Que alguns teólogos dizem, Que era o próprio Cristo, Ou o próprio Deus, E Deus chega para Gideão, Sabendo, Como Gideão estava, O que eu acho interessante, É que Deus, Ele não conversa, Com as nossas, Fraquezas, Deus, Ele quer, Curar elas, Deus, Ele não conversa, Com as nossas rejeições, Deus, Ele quer, Curar elas, Deus, Ele não conversa, Com os nossos complexos, Ele quer, Curar eles, Sabe por que? Porque quando Gideão diz, Por que que isso aconteceu? Deus poderia ter puxado o assunto, Gideão, Você está assim, Não, Deus responde dizendo, Você é valente, Gideão não estava se enxergando como valente, Porque alguém com complexo, Não se enxerga como valente, Alguém com um sentimento de rejeição, Não se enxerga como valente, Mas Deus, Ele não nos enxerga, Na condição, De complexo, Ou de rejeição, Ou de decepção, Ou de frustração, Ou de ferida, Que a gente se encontra, Deus, Ele nos enxerga, Como alguém, Curado, Deus, Ele nos enxerga, Como alguém, Que tem que se levantar, Deus, Ele não, Ele não dialoga, Com o problema, De Gideão, Você vê que todas as vezes, Que o anjo do Senhor, Conversa com Gideão, Deus diz, Tu é um homem valente, E Gideão diz, Por que que isso aconteceu comigo, Senhor? Ele diz, Homem valente, Tu vai vencer, Aí Gideão diz, Ai Senhor, Se o Senhor estivesse comigo, E Deus vai dizendo, Gideão, Tu vai vencer, Os Midianitas, Veja, Deus, Ele não quer se relacionar, Com o nosso problema, Deus, Ele quer resolver, O nosso problema, Deus, Ele não queria se relacionar, Com o complexo, De Gideão, Deus, Ele não queria se relacionar, Com a rejeição, De Gideão, Deus, Ele queria mostrar, Para Gideão, Que independente, Da situação, Que ele estava, Ali, Que ele se encontrava, Que ele se enxergava, Deus, Ele tem o poder, De curar, Todo o complexo, Que tem dentro, Do nosso coração, Todo o complexo, De inferioridade, Se você tem, Complexo, De inferioridade, Se você se sente, Diminuído, Humilhada, Você é mulher, Que as vezes, É humilhada, Pelo teu marido, Que você se sente, Nada, Se sente pó, Você é trabalhador, Que se sente, Humilhado, Pelo teu patrão, Você se sente, Nada, Se sente pó, Você que é humilhado, Pela tua família, Você que não aguenta, Se é humilhado, Pelos vizinhos, E aí, Por vir tanta humilhação, A gente se olha, No espelho, E a gente se humilha, A gente se, A gente fica pequeno, Deixa eu lhe dizer, Uma coisa para você, A mesma palavra de Deus, Para Gideão, Ainda é palavra de Deus, Para nós, Que palavra, Vai nesta tua força, Mulher valente, Mulher valente, Homem valente, Mas Gideão estava carregado de marcas, Gideão estava carregado de sentimentos, De impossibilidades, Gideão estava carregado de limitações, Gideão estava vivendo uma sucessão, De perdas, E de fracassos, Perdas e fracassos, Que trouxe para ele, E pode trazer também para nós, Complexos e rejeições, Quem nunca na vida, Não se sentiu rejeitado, Por alguém, Por algo, Quem nunca na vida, Mesmo na sua adolescência, Mesmo quando você morava com seus pais, Com irmãos, No teu antigo trabalho, Não se sentiu rejeitado, Excluído, Colocado de lado, Tratado com indiferença, Deixa eu lhe dizer uma coisa, Que eu aprendi, A ofensa, Ela só tem poder de nos ofender, Se a gente se ofender, Se a gente não se ofender com a ofensa, Ela não nos ofende, A questão é que a gente é tão aberto, Para todo tipo de ofensa, Que qualquer coisa nos ofende, Qualquer coisa, Nos traz complexo, Qualquer coisa, Nos traz trauma, Se uma pessoa chegar, E lhe humilhar, E lhe denegrir, E lhe ofender, Aquelas palavras, Só vai ter o poder, Se você deixar entrar no seu coração, Porque se você não deixar entrar no seu coração, São palavras vazias, Jogadas ao vento, Que não entra, Ei, Quem tem a chave do seu coração, É você, Você que abre, Aquilo que entra, É aquilo que sai, Você que abre, Quem tem a chave do seu coração, É você, Até Jesus, Lá em Apocalipse, Diz, Eis que estou à porta e bato, Ora, Quem está na porta batendo, É porque está do lado de fora, Quem está do lado de fora, É porque não está dentro, E ele disse, Abri o teu coração, Eu entrarei, Quem tem o poder de abrir o coração, É o homem, Convicto, E arrependido, Da palavra de Deus, Gideão aqui, Por causa dos traumas, E o que é um trauma? O trauma, É uma, É uma situação externa, Que me trouxe rachadura no meu coração, Foi uma situação, Ou foi uma cena, Ou foi uma história, Ou foi algo vivido no passado, Que você ainda não superou, E ainda tem aquela fissura no teu coração, Todas as vezes que alguém fala daquele assunto, Você se sente doído, Todas as vezes que alguém fala daquele assunto, Você se sente dolorida, Deixa eu lhe dizer uma coisa para você, Há um bálsamo de Deus, Que quer consertar todas as rachaduras, Que a vida ou que alguém lhe fez em você, Há um bálsamo meu irmão, O evangelho é poder de Deus, Para transformar todo trauma, Todo complexo, Todo sentimento de rejeição, Eu creio nesse poder de Deus, Que é uma dinamite, Que tem o poder de transformar a realidade, Quando Jesus diz lá em Atos, Aos apóstolos, Recebereis poder ao descer sobre vós, O Espírito Santo, A palavra poder, Numa metáfora, Para a gente entender, É uma dinamite, Claro que hoje, A tecnologia, A evolução, Dinamite, Nem sei mais se usa, Mas a dinamite, Era uma das armas, Ou era um dos produtos, Na antiguidade, Ou até recentemente, Que era usado, Para tirar algo, Que estava no meio, Exemplo, Alguém que construiu uma estrada, Vou dar um exemplo, Daqui para Fortaleza, 150, 200 anos atrás, Alguém queria construir uma estrada, Só que, Tem um morro, Bem na frente, E o engenheiro diz, A gente não vai tirar esse morro, Nós vamos, Encher ele de dinamite, E ele vai explodir, E a gente vai colocar a estrada, Entre o morro, Porque se a gente colocar ao redor, O percurso vai ser mais longo, E aí, Aquele morro é derrubado, Quando aquele morro é derrubado, O que acontece, Visualmente, Acontece, Uma mudança de realidade, Antes aquilo ali, Tinha um morro, Agora não tem mais, O evangelho, Essa dinamite, Antes a gente era pecador, Agora a gente é salvo, O evangelho, Essa dinamite, Antes a gente tinha complexo, Tinha rejeição, Tinha inferioridade no coração, Tinha decepção, Tinha frustração, Tinha ferida, Tinha trauma, Tinha rachadura da alma, Mas quando o evangelho entra, Ele destrói, Todo tipo de enfermidade, Todo tipo de decepção, Ele nos traz uma nova vida, Ele nos traz uma nova vida, Era isso que Deus estava querendo mostrar para Gideão, Gideão, Não importa o que você está vivendo, O que importa é que daqui para lá, Eu mudo a história, Gideão, Não importa o que aconteceu, O que importa é que daqui para lá, Eu tenho poder, Eu tenho dinamite, Para mudar a realidade, E para você fazer uma história diferente, É isso gente, Por que que os complexos acabam acontecendo na nossa vida, De onde é que vêm os complexos, De onde vêm as rejeições, Se você não tem, Amém, Mas talvez alguém da sua casa tenha, Se essa palavra não é hoje para você, Amém, Mas amanhã serve, Eu sempre digo onde eu prego, Guarda a palavra, Que talvez hoje ela não vai fazer muito sentido, Mas amanhã, Ela faz muito sentido, Porque a gente nunca sabe, Quem vai ser, A pessoa amanhã, Que vai querer criar complexo dentro de nós, A gente nunca sabe, Quem amanhã, A pessoa, Que vai, Nos trazer um trauma psicológico, Emocional, E espiritual dentro de nós, E quando isso vinha a acontecer, A gente diz, Eu lembrei da palavra, É como Jeremias diz, Eu quero trazer a memória, Aquilo que me traz esperança, Traga a memória, Aquilo que lhe traz cura, Traga a memória, Aquilo que faz você se levantar, Diante de uma ferida da alma, Traga a memória, Todo tipo, De bondade, De fidelidade, De poder de Deus, Por que que os complexos, E as rejeições, Chegam e a gente, Às vezes tem, Não consegue sair deles, Ou então a gente, Não consegue se desprender, Eu quero falar aqui, Três coisas, Como acontecem os complexos, Baseado aqui, Nessa história de Gideão, Primeiro, Quando é, Que os complexos, E as rejeições, Acontece, Na nossa vida, Primeiro, Quando deixamos o passado, Vivo, Sendo, Traumático, Hoje, Quem está entendendo, Amém? Deixa eu falar melhor, Quando a gente, Deixa vivo, O passado, Traumático, Está o anjo, Conversando com Gideão, Gideão, O Senhor é contigo, Você vai libertar, Os midianitas, Está falando do futuro, Mas Gideão, Está querendo puxar, Para o passado, Senhor, Por que que isso veio? Senhor, Eu estou aqui, Tão traumatizado, Eu estou aqui, Tão ferido, Eu estou aqui, Tão acuado, Eu estou aqui, Tão reservado, Senhor, Não quero fazer mais nada, Senhor, Eu estou cansado, Da humilhação, Eu estou cansado, Da indiferença, Mas, Onde é que vem a humilhação, Vem de um passado, Traumático, De onde é que vem o sentimento, De não mais querer se levantar, E fazer alguma coisa, De viver, Vem do passado, Traumático, Deus chega na história, De Gideão aqui, E está dizendo, Gideão, Viva, Eu te fiz, Para você viver, Eu não te fiz, Para você ficar coado, Eu não te fiz, Para você ficar, Ferido, Eu te fiz, Para viver, Gideão, Vá viver, Gideão, Quantas vezes, A gente está assim, Por causa de alguma situação, A gente deixa de viver, Na nossa família, A gente deixa de viver, Com os nossos filhos, A gente deixa de viver, No nosso casamento, A gente deixa de viver, No ministério, Por causa de algum passado, Traumático, Meu irmão, Quem está em Cristo, Nova criatura é, As coisas velhas, Os passados velhos, Traumáticos, Tem que passar, E tudo tem que se fazer, Novo, Tudo tem que se fazer, Novo, Você sabe o que é a palavra de Deus? É ouvir uma palavra, E tomar posse, Porque enquanto eu falar, Eu posso falar, Gritar, Espernear, Suar, Mas se você não tomar posse, Vai ser só uma palavra, Porque o anjo aqui, Estava falando com Gideão, O próprio Deus, Estava falando com Gideão, Mas ele não estava tomando posse, A resposta dele era, Ai Senhor, A alma estava dolorida, De tanto trauma, Ai Senhor, Não tem aqui, Ai Senhor, Meu, E Deus falando, O anjo falando, Dizendo, Gideão, Tu é valente, Mas ele não estava tomando posse, Gideão, Você vai vencer, Mas ele não estava tomando posse, Aprenda uma coisa, Toda palavra que for ministrada, Nesse altar, Você igreja tem que tomar posse, Você tem que tomar posse, Você pode chegar aqui, Traumatizado, Complexado, Com sentimento de inferioridade, Rejeitado, Frustrado, Mas você diz, Eu vou para um culto, Eu ouvi uma palavra, E na palavra, Deus vai me curar, De toda emoção negativa, Toda doença emocional, Que tem no meu coração, Porque Deus tem poder, Para fazer isso, Deus tem poder, Para fazer isso, Meu irmão, Não deixe, Viva o passado traumático, O único referencial, Dizendo, Era os fracassos, De Israel, Como assim? Quer dizer, Que ele não viu, Que antes dos fracassos, Teve vitória, Em Josué? Será que ele não sabia? Claro que ele sabia, Como bom israelito, Ele conhecia a história, Da sua nação, Será que ele não trazia, A lembrança, Que Deus abriu o mar vermelho, Deus libertou o povo do Egito, Que Deus venceu, Muitas guerras, Chegaram na terra prometida, Mas não, Eu vejo como, O mal, Às vezes, Na nossa vida, Parece que tem, Uma potencialidade maior, Do que o bem, Você ouve, Nove palavras, De elogio, Mas ouve, Uma palavra, Que lhe puxa, Para baixo, Parece que as nove, Palavras de elogio, Caiu por terra, A gente dá, Muita atenção, A coisas negativas, A gente dá, Muita atenção, Às críticas, Eu estava ouvindo, Ontem, Um professor de filosofia, Falando, Que na Grécia antiga, Os pais, Levavam seus filhos, Que tinham, Oito, Nove, Dez, Onze, Onze anos de idade, Para a praça, Lá na Grécia, Uma praça pública, E ali, Olha a pedagogia, Claro que hoje, Se a gente for fazer isso, A pessoa é até presa, Mas essa pedagogia, Tem uma lição para ensinar, Os pais levavam os filhos, Para as praças, Oito, Nove, Dez, Onze, Que é o momento, Que a pessoa está saindo, Né, Do infantil, Entrando na adolescência, Que vai criando um caráter, Ou tem que criar, E aí, Os pais, Levavam os filhos, Já estavam ali, Cinquenta pais, Sessenta pais, Com seus filhos, E eles criavam, Uma situação, Pública, Para que os filhos, Ficassem, Constrangidos, Envergonhados, Tipo, Eles criavam, Uma espécie de, Denegrinação, Ficava, Denegrindo, Os filhos, Criando uma situação, Ridícula, Uma situação feia, Que a pessoa fica assim, Constrangida, Ah, Mas a pedagogia, Era ensinando, Que eles tinham, Que aprender, A lidar, Com, A crítica, Com o denegrir, Com, A oposição, Para que quando eles crescessem, Eles já crescessem, Firme no coração, Era essa a pedagogia, É igual o índio, O índio, Quando tem uma criança, Pequena, Leva o seu filho, Para a beira do, Do rio, Em vez de passar, O sabonete liso, Cheiroso, Pega ali, Uma mão cheia, Daquelas pedrinhas, E vai passando, No corpo, Daquela criança, Vai esfregando, No corpo, Daquela criança, No primeiro momento, Vai ralar, No segundo momento, Vai sangrar, No terceiro momento, Vai doer, Mas isso, Acontecendo, Semanalmente, Semanalmente, O pai está dizendo para o filho, Aprenda a ter uma casca grossa, Porque viver não é fácil, Aprenda a ter uma casca grossa, Porque a vida não é o mar de rosa, Na vida você vai se deparar com pessoas, Que vai querer criar em você complexos, Na vida você vai se deparar com pessoas, Que vai querer criar em você rejeição, Na vida você vai se encontrar com pessoas, Que vai zombar, Vai te ridicularizar, E se você, Na primeira zombaria, Na primeira crítica, Você cair, Você afundar, Você nunca vai construir nada, Você nunca vai se levantar para nada, Mas a gente hoje vive, Uma geração mimimi, Qualquer coisa, A pessoa está desistindo, Qualquer coisa, A pessoa está indo embora, Ninguém aguenta mais uma exortação, Ninguém aguenta mais uma palavra, Ninguém aguenta mais uma repreensão, Os filhos não aguentam mais uma conversa séria com os pais, Mas a conta vai chegar no futuro, A conta vai chegar no futuro, Porque a vida não é fácil para ninguém, Em Gideão a gente vê, A vida não foi fácil para ele, A vida não foi leve para ele, Mas Deus aqui estava dizendo, Gideão, Por mais que a vida seja difícil, Por mais que a vida seja desafiadora, Mas eu estou contigo, Eu estou contigo, Gideão, Eu estou contigo, Você está saindo do complexo, Eu vou te botar você numa guerra, Porque ele está dizendo, Você vai vencer os midianitas, Deus às vezes tem um humor, Muito engraçado, Como é que Deus trata, Um complexado, Um rejeitado, Um que não estava se achando nada, Um covarde, E chama de valente, Alguém que estava se escondendo, E Deus disse, Eu vou voltar você, Na linha de frente, Você vai vencer os midianitas, Sabe por quê? Porque o chamado de Deus, Ainda não acabou na sua vida, A gente coloca fim, Na nossa história, Sem antes ela acabar, Muitas vezes, Quantas vezes, Por causa de uma situação, De humilhação, A gente diz, Acabou, Agora acabou, Agora minha família acabou, Agora meu relacionamento acabou, Agora meu ministério acabou, A gente acaba muitas vezes, Aquilo que não era para acabar, A gente acaba muitas vezes, Aquilo que não chegou ainda, Para acabar, Ei, Não acabe antes do tempo, Você ainda vai vencer, Os midianitas, Que vai aparecer na sua vida, Eu não sei, Quem são esses midianitas, Mas o pior inimigo, Não é aquele que está, Do lado de fora, É o que está aqui dentro, O nosso pior inimigo, É a nossa insegurança, O nosso pior inimigo, É a nossa falta de confiança, O nosso pior inimigo, É o medo, O nosso pior inimigo, O midianita, É a depressão, É a ansiedade, O nosso pior inimigo, É o desespero, É a agonia, É a tristeza, Ei, Você pode vencer sim, Esse midianita, Se não é contigo, Homem valente, Se não é contigo, Mulher valente, Segundo, Por que que os complexos, E as rejeições, Vêm e acontecem, Quando, Nós deixamos, Influenciar o presente, Pelo passado, Tem muita gente, Que não consegue mais, Viver o presente, Porque está preso ao passado, Tem muita gente, Que não consegue mais, Viver o presente, Porque está lá atrás, O anjo de Deus, Estava conversando com, Com Gideão, E dizendo, Gideão, Eu estou te apontando o futuro, Mas ele dizendo, Senhor, Por que que isso veio, Gideão toda hora, Olhando para o passado, E Deus toda hora, Dizendo, Gideão, O foco é esse, Mas Gideão, Desviando o foco, Gideão, Tirando o foco, O apóstolo Paulo diz, Esquecendo-me das coisas, Que para trás ficam, Eu avanço, Para aquelas, Que estão diante de mim, Amém, Terceiro, Quando é que a gente, Quando é que os complexos, Quando é que as rejeições, Vêm, Quando nós não enxergamos, Um futuro melhor, Ei, Será que acabou mesmo, Ou a gente é que acabou antes, Será que ainda tem solução, Ou a gente diz que não tem, Por que que a gente não consegue, Enxergar um futuro melhor, A gente antes de tudo, É o povo da esperança, A gente antes de tudo, É o povo da fé, Se a esperança e a fé sair, Não sobra nada, Deus estava dizendo, Gideão, Você ainda vai vencer, Gideão, Você ainda vai criar, Gideão, Ainda vai vir ideias novas, Gideão, Ainda vai vir coisas novas, Gideão, O melhor de Deus, Ainda está por vir, E as vezes, A gente tem que crer nisso gente, Vamos crer que o futuro, Vai ser melhor, Mesmo no meio desse mundo, Tão difícil, Vamos crer que o futuro, Vai ser melhor para a tua família, Só em a gente estar aqui, A gente já está muito melhor, Por que que povo é esse, Que toda semana, Todo domingo, Se reúne no local, Para cantar, Enquanto que tem tanta gente, Que não está conseguindo, Encontrar, Cântico na vida, Você já parou para imaginar, Tanta gente lá fora, Que não tem razão para cantar, E a gente tem, Você já parou, Tanta gente lá fora, Que não tem razão, Para se levantar, E a gente tem, Você já parou, Tanta gente lá fora, Que não encontra mais solução, Para o seu complexo, Para a sua rejeição, E a gente nessa noite, A gente pode sair daqui, Curado, Restaurado, Transformado, Limpo, Coração limpo, Coração em paz, Coração erguido, Coração que não tem medo da afronta, Não tem medo da crítica, Não tem medo da opinião contrária, Não tem medo da ofensa, Não tem medo, Por quê? Porque é o Senhor que te levanta, É o Senhor que te sustenta, É o Senhor que tem uma palavra, Na tua vida, E a última palavra, Vem dele, A nossa última notícia, Não vem da televisão, E nem dos canais de informação, Da internet, A última notícia, É que Jesus vai voltar, Jesus vai levar a igreja, E nós vamos ser uma igreja, Triunfante, Agora a gente é uma igreja militante, Estamos sim, Militando, Contra o mundo, Contra o pecado, Contra principados, Contra protestades, Faz parte da caminhada, Faz parte da espiritualidade, Isso tem que vir, Para a igreja crescer, Amadurecer, Se firmar, Mas a gente não é uma igreja derrotada, Ei, Você não é alguém derrotado, Nunca acredite, Naquela pessoa, Que jogou um complexo, Em cima de você, Nunca acredite, Naquela palavra, Que jogou no teu coração, A semente, De rejeição, E até agora, Você não consegue, Desenvolver algo, Por causa da rejeição, Eu volto a repetir, O evangelho é poder de Deus, Amém, Vamos ficar em pé, Em nome de Jesus, Amém, Você pode fechar os seus olhos, Você pode fechar os seus olhos,